Fiquei na rua dela com meu carro rebaixado Do meu porta-maro escutando o forró fedado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Vi a volta pro cinema e chamei ela pra sair Ela sentou com vida, a gente foi caindo a parra Ficar rapaz de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, o nada ela sumiu Quando fui procurar boa do cara ela sumiu Carrochê, quando o cara eu posso na Bahia Carrochê, quando o cara eu posso na Bahia